Crie o hábito de duas coisas, ajudar ou pelo menos não machucar É muito mais importante saber qual pessoa tem a doença do que que doença ela tem Estude bem a coluna, pois muitas doenças estão relacionadas à coluna A ciência é a mãe do conhecimento, mas a opinião gera ignorância A cura é uma questão de tempo, mas às vezes também é uma questão de oportunidade A febre da doença é causada pelo próprio corpo, a do amor ao corpo do outro Tudo em excesso se opõe à natureza O que é usado se desenvolve, o que não é usado é desperdiçado O paciente deve combater a doença junto com o médico Caminhar é o melhor remédio para um homem Qualquer pessoa que deseja estudar medicina deve dominar a arte da massagem Quem deseja ser cirurgião deve entrar em guerra Uma resposta insolente de uma pessoa educada é um mau sinal Os jovens de hoje não parecem ter nenhum respeito pelo passado ou nenhuma esperança para o futuro A alma humana se desenvolve até o momento da morte A vida é tão curta e a arte é tão longa para aprender O que os medicamentos não curam é curado pelo ferro O que não cura o ferro, o fogo o cura O que não cura o fogo deve ser considerado incurável Os médicos são muitos no título, mas muito poucos na realidade Opostos são curas para opostos Se alguém quer uma boa saúde Deve primeiro se perguntar se está pronto para eliminar os motivos de sua doença Só então é possível ajudá-lo Os idosos têm menos doenças do que os jovens Mas suas doenças nunca os abandonam Divino é a tarefa de aliviar a dor Onde há amor pela medicina, há amor pela humanidade De fato, existem duas coisas Ciência e opinião O primeiro gera conhecimento A última ignorância Alguns pacientes, embora cientes de que sua condição é perigosa Recuperam sua saúde simplesmente pela satisfação com a bondade do médico A força natural dentro de cada um de nós é o maior curador de todos A função de proteger e desenvolver a saúde deve ser ainda maior do que a de restaurá-la quando é prejudicada A medicina é das artes as mais nobres Mas devido à ignorância daqueles que a praticam E daqueles que sem consideração fazem julgamento sobre ela Ela está atualmente por trás de todas as artes A principal virtude que a linguagem pode ter é a clareza E nada permanece tanto quanto o uso de palavras desconhecidas A natureza trabalha sem professores Doenças não nos chegam do nada Elas se desenvolvem a partir de pequenos pecados diários contra a natureza A alma é a mesma em todos os seres vivos Embora o corpo de cada um seja diferente Tempo é aquele em que há oportunidade E oportunidade é aquele em que não há grande momento Se você não é seu próprio médico Você é um tolo O esporte é um preservador de saúde Nem a sociedade, nem o homem Nem qualquer outra coisa deve exceder os limites estabelecidos pela natureza para serem bons Muitos admiram Poucos sabem Pratique os atos que o aproximam do futuro O melhor remédio de todos é ensinar as pessoas como não precisam dele O homem sábio deve considerar que a saúde é a maior bênção humana Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios Muito obrigado por entrar no nosso vídeo Espero que vocês gostem de cada citação Se isso ajudar vocês Deixe seu like Ative o sininho as notificações E se inscreve no nosso canal E se inscreve no canal